O que? Eu nasci preparado, querido. É mesmo? Eu quero só ver, velho. Vou dar muita risada amanhã. Intact vai carregar, vou fazer nada. O cara perguntou se eu vi a lua hoje, mano. Quem olha pra lua, velho? Você viu a lua hoje? É, que eu... Eu aposto que é aqueles negócios que acontecem uma vez a cada 85 anos que a maioria das pessoas don't give a fuck. Meu Deus do céu, a lua hoje está a 35 graus inclinada pra direita. Nossa... Se você fizer um desejo, teu pau vai crescer. Caraca! Se fosse assim, eu ficaria tentíssimo. Ô, namorado, agora uma pergunta, mano. Um milhão de dólares ou mais de 10 centímetros de pintura? Porra, 10 centímetros? Ah, panetone. Olha esse ping, panetone. Ah, panetone. Ah, panetone. Olha o que você faz, velho. Porra, velho. Vocês não tem o só que eu te pede mensagem que eu recebo aqui. Um A panetone e um print de um bug da Ubisoft. Caraca, tá todo mundo com o ping, tio. Cê é louco, mano. Pô, panetone. Pelo menos o FDFDVVC foi banido, panetone. Parabéns, velho. Boa, panetone. Fui eu que fiz. O panetone apertou o botão já. O Jäger tá indo marotar. O Doc tomou um... Não, não tomou um... Gustavo Online. Patife, tenha uma vida ou assista a live? Porra, que pergunta, né, querido? Na próxima a gente vai de recruta, querido. Já esqueci. Patife, na próxima todo mundo de recruta com shield, Patife. Lembra? Beleza, beleza. Próximo ataque. Vamos aí. Bora lá, mano. Vão ganhar essa aqui, tio. Você foi avistado. Ih, ó. Os caras vão tentar marotar. Se quando ficam de giro assim na câmera, é que eles estão tentando marotar. Vamos lá, mano. Ganha essa porra, mano. Mano, para de cantar. Mais um. Mais um. Cara, caiu. Tem a câmera ali, Drizzy. Atrás de você, velho. Vamos por aqui. Nossa, olha o lag. Eu dei uma marcelada na janela e ela ficou 10 anos para estourar. Pô, Panetone. Caralho, onde? Peraí, velho. Deixa eu jogar o carrinho. Jabuti, você viu o cara ali, né, na nossa direita ali? Eu vi, eu vi, mano. Tem que ficar esperto com esse maluco, mano. Olha aí, se eu tinha ele no catch, porque o Panetone não estoura. Já vi, já vi. Já vi, já vi. Eu marquei, ó. Está bem aqui no canto. Ah, destruiu o meu carrinho. Ela vai dar cara, ela é curiosa. Cara, se eu jogar um... Eu vou jogar a granada, ela vai sair dali. Não, ela está... É, é assim, mano. Eu falei que ela era curiosa, tio? Não, eu joguei a granada, ela saiu se peidando. Eu vou jogar uma granada. Não, ela apertou aqui no carrinho, mas ele estava marcado. Eu pusei o meu carrinho ali. O carrinho sumiu, mano. Ele está aqui. Jabuti, ele estava embaixo da escada, mano. Só que eu acho que eu perdi o carrinho. Fuck. Não, ele atirou no meu carrinho. Paneta, eu vou dronar. Peraí. Joga, joga, joga. Joga lá, joga lá. Eu estou... Mano, estou marcadão no bagulho aqui, ô, Patife. Pode ficar tranquilo. Foda-se. Não tem ninguém. Pode pular aí, Paneta. Tem ninguém fora. Beleza. Boa, mano. Nossa, agora que eu vi 5x2 lá. Ah, filha da puta, velho. Onde, onde, Patife? Lá de dentro. O cara me pegou por um pixel ali. Olha que cuzão. Ah, nessa rachada aí? Ah, eu estava deitado. Não, não foi não. Ele está atrás do escudo na entrada principal ali. Alguém passou na mira dele com arma verde logo depois de mim e eu não... Cuidado aí, cuidado aí, Panetone. O cara comeu o pixel lindamente ali. Onde está o último? É na direita, na direita aqui, ó. É, só falta um. Nossa, mano. Tem uma formiga subindo minha mão, tio. Ah, ele está na direita embaixo. Boa, mano. Nossa, batadeu, mano. Eu estava vindo na direita, achei que estava dentro da sala. Nossa, ele viajou, né, velho? Ele deu um monte de tiro ali. É que pegou tudo esse bagulho aqui, é invarável. É, pois é. Esse cara, pelo amor de Deus, mano. Deu mó mole, velho. Era só subir mais um pouquinho e matar, velho. Eu vou de Hulk nessa aqui. De Hulk. Eu vou de Hulk. É Hulk. Tem que ser britânico, né, velho? The Hulk. Hulk. Panesoft. Só tem hashtags do Panetone aqui no meu chat agora. Ai, cara, eu não estou nem... Vou entrar aqui para ver isso aí. Hashtag PôPanetone, hashtag AhPanetone, hashtag Panesoft, PôPanetone. Se metade dessa galera é se inscrever no meu canal, cara, eu vou ser o maior youtuber do Brasil, velho. Só do mesmo. Não estou entendendo, cara. Vocês não estão entendendo. Ai, o pacote está no chão, só para ver. O que vai marotar na janelinha da cozinha, hein? Só por curiosidade. O que vai marotar na janelinha da cozinha, hein? Os carrinhos vieram. Ah, já entraram? Estou olhando do lado esquerdo aqui. Olha o Pedro. Olha o Pedro. Olha o Pedro. Caralho, mano. Ah, mano, agora que eu entendi. É o lag. Velho, eu acerto o tiro no carrinho e ele anda mais uns 10 metros antes de... Pô, gente, fecha a parede aí, ó. Pate aí, pate aí. A marota não... Eles vão nascer lá no helipóter. Helipóter? Agora não nasceram. Velho, velho, cadê o timing. Eles vêm deixar a parede aqui, cara. Parede recossada! Paneetone, cuidado aí. Nossa, eu me fudi, velho. Eu estava no pixel perfeito, cara. O pixel perfeito. A procura do pixel perfeito. A procura do pixel perfeito. Olha o panetone pedindo para morrer, né? Estão aqui. Nas janelinha da cozinha. É isso, mano. Dispositivo apostas. Ah, mano, não acredito, velho. O Pedro, o Pedro. Opa, tem... 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 Tem glass... Pedro, não vem, não vem, não vem, não vem. Nem Pedro, nem Drizzi. Não, 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 não. Tem glass, mirada aí, Pedro. Meu Deus do céu. Caralho, o Pedro é muito louco, tio. É porque ele já está acostumado a jogar com ping desse tamanho? Eu estou ouvindo a gente lá fora na janelinha, cara. Peguei o que eu sou essa. Olha, ele está olhando aí. Pegou o glass? Peguei. Estava lá na puta aqui, peraí. Cara, eu vou vazar daqui. Vai que dá merda, mano. Vai que dá merda, vai que dá merda. Eu acho que já deu, mano. Vai que dá merda. Vai que dá merda. Tem um cara aqui, velho. Aqui é onde, planeta? Aqui na janelinha. Na janelinha, é. Ele acho que saiu. Vai, vai que dá merda. Pra ver a janela aqui. O slide está aqui na janela comigo, hein? Tá, está aqui. Está aqui na janela. Olha, os caras abriam aqui com tudo, mano. Está vindo de cima aqui. Vai ter mais um. Boa, velho. O slide vai ficar lá fora. Não vou dar a cara aqui. É, se ele entrar ali, ele cai na frost. Acho que eu estou de olho ali, Pati. Podreza. Coça senhora, velho. Olha o caramba. Ash foi daqui? Está ali, está ali em cima, olha. Está vendo? Está ali no banheiro. Não, naquela paradinha ali. Porra, não está dando para marcar. Dá, dá para o senhor. Está lá na torre, lá na torre. Ele está lá ainda, mano. O viadão ali. É, não põe a cara. Não põe a cara. Espera ele vir, que ele tem um minuto. É, Ash. O que o cara está fazendo ali, velho? De Ash. É, ele vai. Ele deixou o cara sozinho aqui. Ah, ele está sozinho, velho. Sim, mano. Espera ele vir agora, porra. Ele está mó longe, mano. Não tem ideia, velho. Ai, ai. Filha da puta. Ele me... Nossa. Cuidado, velho. Pelo amor de Deus, mano. Nossa. Tip, sai daí, mano. Se ele pular, ele cai na Ash. Eu estou preso, querido. Eu não estou conseguindo sair. Só espera ele vir, velho. Só espera ele vir. O Drizzi não espera. O Drizzi vai querer matar o cara antes. Conheço. Aqui é o killzinho nervoso. Padrãozinho de kill do caralho. É, deixa eu te matar a minha torre. Tapar direitinho aí, Drizzi. Confira. Aquela câmera não está funcionando não, Jabota? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tomou dano. Tomou dano de alguma coisa que eu escutei. Ali, matei, matei, matei. O que foi funcionando ou não, nem deu para ver, mano. Eu estava passando uma por uma. Olha o louco, mano. Olha, entre os muitos hashtags por panetone, tem um hashtag eucomopanetone. Que delícia, mano. Eu também como panetone, velho. Não, não queria falar nada. Tem o hashtag panetone com frutinha. O bitone, o bitone ficou legal. O bitone. Aí, galera, de recruta, de recruta. Vai, 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 vai. Aí, recruta, 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 recruta. Vai, pega recruta e FB e SWAT e pega o shield. FB, SWAT, escudo balístico. A segunda pistola. Vai, 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 vai. Ah, não deu, cara. Não, mas calma que a gente carrega. Vai. Vai lá, vai lá, mano. É necessário encontrar o... Dá os cinco mesmo, caraca, mano. É os Power Rangers, mano. Go, go, Power Rangers. Podia ser na cozinha, né, querido? Go, go, Power Rangers. Go, 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 go. É na cozinha, tio. Olha isso. Nem vi, velho. Qual arma que eu tô ali, pô. Não sei nem que arma que eu tô usando. Tá melhor, panetone. Você que fez o jogo, mano. É, velho. Você que ficou tudo bom. Você que fez o jogo. Nossa, o meu carrinho tá top, velho. O meu também, velho. Tá, tá como? Na funda do Eminem. Que delícia, cara. Oi, Eminem, não chuta o carrinho não, parceiro. Tá me tirando? Vim aqui pra te resgatar, filha da puta. Caraca, eu saí com o shield. Saiu? Ele foi avestado. Não, o panetone não tem shield. O panetone... Vai cair na regra do recruta, hein. A regra do recruta não vale isso. Só não vale se você lutar de shield. Porra, mano. Vem cá, não. Vamo todo mundo junto, gente. Por que que tá indo ficar num canto? Marotou em cima, marotou em cima. Todo mundo junto. Todo mundo junto, todo mundo junto, caralho. Ó, marotou, marotou, marotou. Já era, deitou. Cara, recado, ele tá rando. Vamo por cima, por quê? Vamo subir todo mundo aqui? Por quê? Sei lá. Vamo fazer, vamo subir e fazer. Será que ele reforçou ali? Vê se ele reforçou. Nossa, nossa, tem mais um. É que, mano, não tem que ir por cima. Vocês estão de escudo, seus cabeçudos. Não, mas esse escudo dá pra smokar e pular lá de cima, mano. É a tática do ninja, velho. Melhor tática do escudo do Brasil. Ô, cuidado que ele tá aí ainda, tio. Vai dar merda, vai dar merda. Boa, mano. Agora eu acho que não tem mais nenhum, hein. Vai na, na, na. Vou abrir aqui, hein. Ah, ele sem forçar, ele nem adianta. Desce aqui, não, sem forçar. Ah, tá, entendi. Tem uma portinha aqui, a gente pode entrar por aqui, né. Pode ir, a gente pode ir por baixo, né. É. Ah, dá pra ir pela porta. Ó, tem um cara aqui. Só vai, meu irmão. Tô caindo na direita aqui, Patrinho. Bem no cantinho da direita. Bem ali, ó. Tá. Ah. Cara. Passou, passou. Não tem desag. Bosta. Sentei bala no cara, eu não matei. É muito boa, velho. Vem aqui por baixo, gente. Afroche. Caralho, que sorte que não tem índio, Patrinho. Não tem como é. Eu nem vi que você entrou, mano. Todo perdido. Ah, mano, tá perdidíssimo. Vai, tô junto com você, Patrinho. Vem, vem, vem. Vai pra um lado, eu vou pro outro. Deixa eu botar. Ó, ó. Ó, o Kepka, o Kepka, os dois lados aí. Que lado? Calma, deixa eu... Ó, tem uma Frosch no meio também. Tem uma Frosch aí. Boa. Tô coberto lá da cozinha, mano. Eu tenho visão da cozinha, mas tá foda. O cara não tô à direita, Patrinho. O cara não tô à direita, Patrinho. O Kepka é na tua esquerda, Jabota. Já vi, já vi, já vi. Ó, o Frosch. Ele tá dando a volta, Patrinho, velho, as costas. Ah, ele jogou uma C4 na minha bunda. Boa, Jabuti. Ganhamos, velho. Ganhamos. Boa, Paneta. Botou todo mundo. Mano, na moral, tá ótimo, velho. Essa partida aí. Que isso? Até rush de Spartan. É, velho. Porra, Batatone. Batatone. Batatone é boa, Batatone. Batatone é um monte de horrores.